Música Sabe o que eu tô achando? Que essa viagem da Nana e do Marcelo tá mais pra lua de mel, sabe? Eles tão aqui namorando na rede, com o conforto do camarote, cerveja e cia E aí, dá pra dar aquela relaxadinha, dar uma namoradinha? Com certeza, dá pra aproveitar dançando, curtindo e às vezes ficando só nós dois aqui, aproveitando e relaxando Marcelão gostou, né, desse espaço zen aqui que o camarote fez? Muito tranquilo, dá aquela descansada depois de quebrar tudo lá embaixo, tá aprovado esse espaço aqui Que é importante, né gente? A gente fica às vezes 10, 11 horas na folia, porque começa cedo A gente que ainda vai pra Campo Grande, depois vem pro circuito daqui Então tem que uma hora, tem que relaxar, senão o corpo não aguenta, os quatro dias Com certeza, pra nós mulheres, hoje eu até não tô de salto não, mas tem dia que a gente tá de salto Aí precisa expor um pouquinho a perna pra cima pra dar conta do dia inteiro, né? Mas daqui a pouco, vamos descer, vamos ali pra varanda pra ver o próximo trio, né? Vamos lá, vamos quebrar daqui a pouco, só vamos dar uma descansadinha aqui Tá bom, vou deixar os pombinhos namorarem em paz, né? A chata da Lívia toda hora vai! E aí, gente? Tchau, gente!